Batata recheada simples e fácil de fazer Vamos anotar os ingredientes 4 batatas grandes 3 colheres de sopa de lequeijão 200 gramas de presunto picado 200 gramas de mussarela picada 150 gramas de bacon picado e frito Orégano e coentro a gosto Modo de preparo Coloque as batatas para cozinhar na panela de pressão e assim que pegar pressão conte 15 minutos e desligue. É importante não ultrapassar esse tempo para que elas não fiquem muito moles. Tire as batatas da água e com a ajuda de uma colher, remova a parte de cima fazendo um buraco, mas sem tirar demais, sempre deixando as bordas Coloque essa parte da batata que foi retirada em uma vasilha e amasse Em seguida, adicione o presunto, o queijo, o requeijão e o orégano Misture tudo muito bem, acerte o sal e depois use essa massa para rechear todas as batatas Coloque mais mussarela ralada por cima e leve ao forno pré-aquecido em temperatura de 180 graus graus por cerca de 10 minutos Finalize com o bacon e coentro Faça a receita e depois deixe aqui nos comentários Um grande abraço e até o próximo vídeo Batata recheada sim Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL